Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, então Já me disseram gente que eu tenho várias falas Minhas falas são muito diferentes Gente, olha só que coisa Mas enfim né gente, vamos lá, a gente tá se conhecendo E vamos falar agora sobre o signo de Libra, né O Libriano, Libriana, aquele signo da balança Então, Deus, realidade, né Realidade No sentido de, o lado negativo disso é No caso do signo, talvez, se a pessoa ainda não desbloqueia o seu potencial É a intriga, é a desonestidade, é a traição, né Esse lado sombrio aí, né Então se você estiver vivendo o lado sombrio do signo de Libra Você ainda não desbloqueia o seu potencial Você ainda não é você Então gente, se você tá vivendo esse lado de sombras aí Você pode sim voltar para a luz Que é voltar para a realidade, né Para o que realmente está ali, né Então, ter essa questão da vitória Olha gente, que interessante Do amor, a questão de organizar E a questão de alegria, né Viver com alegria E de ser uma pessoa aberta Gente, o signo de Libra é a questão da pessoa ser aberta, sabe Também ter essa questão de expansividade De expressividade E também o elemento Que rege o signo Libra É o ar, né Essa questão de liberdade aí E o lado positivo do signo de Libra Adivinha o que é? A ponderação, gente A ponderação, né Você saber ali nas situações O que realmente, né Está realmente Tem aquela análise lá Da realidade, né Você ter a análise da realidade Essa questão de ponderação De ponderar os acontecimentos Só que, gente Tem esse lado negativo Que os Librianos Eles podem ser pessoas Dependentes Dependentes Que dependem das situações Das pessoas Das coisas, né Digamos que talvez, né Tenha essa coisa aí negativa Mas que você pode se livrar disso Ou pode melhor adaptar para você No sentido de transformar isso Em algo positivo, né, gente Então O anjo que rege o signo Libra É o Anael, né E, gente É isso que eu gostaria de falar aqui Para vocês Sobre o signo de Libra E que vocês, né Se quiserem, né Ter esse desbloqueio De suas crenças Talvez se vocês tiverem Crenças limitantes Que as pessoas te colocaram E se vocês quiserem Se autoconhecer Se vocês quiserem Realmente desbloquear Todo esse potencial Que existe aí Dentro de você Tá certo Eu deixo aqui o Telegram Para que vocês estejam Falando comigo Tá certo Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Tá certo Espero que estejam todos bem